Todos são iguais perante a lei de Deus e dos homens, mas o que acontece realmente no dia a dia das grandes cidades? Preconceito e discriminação, como são encaradas as minorias no Brasil? 25ª Hora Especial, ao vivo, hoje, oito da noite. Rede Record, cada vez melhor. Leve esta cozinha para a cozinha da sua casa. Compacta Bertolini, três peças, no Magazine Luiza, apenas R$ 1.849.900. E complete o seu conforto com este fogão da Arco Magister Plus com forno alto-limpante. O preço, Luiza faz o melhor, apenas R$ 1.080.000. E para a sala nada, tudo, tudo o que de melhor oferece este televisor Philips Digital 20 polegadas. No Magazine Luiza, só R$ 1.990.000. Quinzena da casa, no Magazine Luiza. Tudo cômodo, a escolha, o preço, a facilidade. 17ª Festa do Peão de Taquaritinga, de 13 a 16 de agosto, no Clube de Rodeio Os Pampas. Semi-final do Circuito Esfora de Ouro. Apoio, comércio de veículos Taquaritinga. Dingas Bar, servindo a cerveja Kaiser e Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Apoio, comércio de veículos Taquaritinga. Apoio, comércio de veículos Taquaritinga. A prevenção da AIDS. A Foz realiza este trabalho gratuitamente. Basta ligar. Enquanto você não ligar, a AIDS vai continuar sendo um cruzamento perigoso e sem sinalização. Ritmo, energia, vibração, cliptonita. A arma secreta contra o superfértil. Serginho Café leva você a uma incrível viagem com muito som e um visual alucinante. Os clipes mais pedidos, os hits de maior sucesso, as dicas de vídeo e os lançamentos do cinema. Cliptonita, o ritmo forte da TV. De segunda a sexta, oito da noite. Rede Record, cada vez melhor.